A justiça condenou a quatro anos e meio de reclusão um escrevente judicial após denúncias de fraudes durante a Operação Coiote, deflagrada em maio de 2017. A pena vai ser cumprida em regime semiaberto. Segundo o Ministério Público, também foram oferecidas duas denúncias contra um total de oito integrantes que se passavam por advogados, por auxiliar de juiz e por assistente de ministro de corte de justiça. Testemunhas e réus da Operação Sevandija também foram vítimas deste grupo de criminosos.